Oi 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 meus amores tudo bem por aí eu espero muito muito que sim viu eu já vou direto ao ponto hoje sobre essa receita nós vamos fazer um bolo matador de TPM só quem tem TPM só a mulher que tem sabe o que eu tô falando né aquela vontade de comer um doce principalmente um chocolate um bolo cremoso e essa receita que eu tô fazendo para você derrubei o óleo não dá nada não essa receita que eu tô fazendo para você viu minha amiga se bolo matador de TPM mas para você que é homem não tem TPM esse bolo cura todos os males TPM matador de tristeza matador de angústia matador de depressão matador de quarentena né amor mata vários males vamos começar antes de começar a preparar o seu bolo você vai lá e liga seu forno e deixa ele pré aquecendo por 15 minutinhos em 180 graus agora vamos começar vou fazer no liquidificador mas pode bater na batedeira pode bater na mão tá então aqui no liquidificador vamos colocar três ovos uma xícara de açúcar uma xícara de achocolatado de qualquer marca qualquer um que você tem na sua casa ou também pode ser chocolate em pó eu tô usando aqui achocolatado o nescau e vamos bater aqui por meio minutinho agora vamos colocar meia xícara de óleo uma xícara de leite bem quente vou ligar o liquidificador e vou colocando aqui no meio as colheradas duas xícaras de farinha de trigo sem fermento se a sua tem fermento não coloque mais e depois junto aqui já vou colocar uma colher de de sopa de fermento químico fermento para bolos vamos lá e se você não conseguir aí misturar tudo bate um pouquinho no pulsar tá misturar bem o fermento e se você ver que seu liquidificador não aguenta mistura lá farinha de trigo e fermento numa bacia tá bom e agora vamos pegar a nossa forma nós vamos precisar de uma forma média pode ser qualquer forma que você tem na sua casa retangular quadrada de buraco no meio desde que seja média eu sempre deixo na descrição da receita o tamanho das minhas formas profundidade tudo e também na dúvida da quantidade dos ingredientes ml de xícara tá aqui na descrição da receita tá bom meus amores então assim olha mais uma coisa se fizer uma formona ele vai ficar muito fininho tá tenta seguir a medida aproximada das minhas passei bastante margarina salpiquei farinha de trigo porque tô fazendo com achocolatado se você fizer com chocolate em pó pode salpicar o chocolate em pó tá salpicou o chocolate a chocolate tem mais mais açúcar pode grudar e queimar um pouquinho fundo da sua forma vamos colocar a raspa bem o seu liquidificador ajeita bem a massa e agora é só levar para assar e enquanto o nosso bolo tá lá assando a você já inscrito aqui no nosso canal ainda não então se inscreve no nosso canal ativa o sininho tudo que tá pedindo aí tá às vezes eu esqueço de pedir né então se inscrevam meus amores meus amores e vamos lá então agora nós vamos fazer uma cobertura digna de uma TPM é uma cobertura dupla de brigadeiro cremoso olhem só aqui numa panela vamos colocar duas latas ou caixinhas de leite condensado uma colher bem cheia de margarina ou manteiga pode ser com sal pode ser sem sal essa que você tem na sua geladeira tá eu tô usando achocolatado nescau aqui mas pode ser chocolate em pó vamos colocar seis colheres de sopa bem cheinhas e agora liga seu fogo e mexe até desgrudar do fundo da panela prontinho aqui olhem só meus amores deixa eu desligar meu fogo ele tá se jogando do fundo da panela tá porque o processo do brigadeiro assim você coloca aqui para cozinhar vai mexendo ele fica ralo depois ele começa a borbulhar borbulhar se você quiser desligar nesse ponto não acrescentar o creme de leite pode ele vai ser uma calda depois ele vira assim olha um doce começa a desgrudar e fica bem firminho tá bem cozido aqui o nosso brigadeiro desliga o fogo e para ficar um brigadeiro bem cremoso nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite e temos aqui um brigadeiro cremoso perfeito muita gente deixa queimar o brigadeiro então escolha uma panela grossa uma espátula uma colher de pau vai mexendo bem rápido quando tiver cozinhando brigadeiro para ele não queimar tá bom e agora vamos ver se o nosso bolo já sou o nosso bolo já sou o meu aqui ficou só 30 minutinhos no forno muito rápido né gente esse aqui não é o bolo de chocolate mais fácil do mundo fácil e rápido da Cris aquele que é o bolo mais famoso do mundo inteiro que tem 50 milhões de visualizações acredito que vocês já conheçam ele se você não conhece vou deixar o link aqui que é o nosso bolo mais visualizado do mundo tá 50 milhões eu vou regravar ele em breve só tô esperando aí o momento certo mas eu vou regravar ele bem especial para vocês tá bom esse aqui é para tpm tá meus amores olhem só agora depois dele assado pode estar quentinho ainda não tem problema o que nós vamos fazer nós vamos furar essa aqui é a colher de pau que eu achei eu achei mais que dá certo tá mas pode ser com canudo aí um negócio grossinho que você tiver na sua casa você vai fazer assim para penetrar bastante brigadeiro aqui olha você vai pegar gira e até a metade só do seu bolo tá bom vai limpando aqui olha Oi gente é para ser furos não é para ser vulcão não tá viu que tá com dificuldade de furar molha a pontinha aí do seu canudo ou da sua colher de pau tá bom olha fica mais fácil e pode ir até lá no fundinho sim que dá certo tá então ficaram mais ou menos do mesmo tamanho e agora nós vamos pegar o nosso brigadeiro que ainda tá quentinho e vamos jogar aqui por cima vamos lá e aí e aí e aí e aí é minha amiga meu amigo também né porque não custa né o marido querido né amor namorado agradar a amada e fazer um bolo desse tão simples tão fácil não é mesmo isso aqui você imagina gente vocês imaginam falando tudo errado filho como que não deve estar por dentro aqueles buracos né que nós fizemos olha então você escolhe se você quiser comer quente faça igual eu o meu aqui tá morno se quiser deixar na geladeira pode do jeito que você quiser ah nem falei do granulado granulado é opcional mas também se você quiser pode ralar uma barrinha de chocolate aqui lembrando que para o chocolate não derreter tem que ser com bolo frio para ralar o chocolate aqui tá bom meus amores que que eu ia falar a gente é e também se você não quiser cortar você pode pegar as colheradas tá dá para você comer do jeito que você quiser vamos lá acompanha comigo e aí e aí Gente do céu, eu perdi a noção. Olhem só o tamanho desse pedaço. Meu Deus, exagerei, exagerei. Vamos lá, filho, mostra aí de pertinho pra ver. Porque olhem isso, meus amores. Vocês estão com água na boca? Esse aqui é o sonho de bolo de chocolate de qualquer ser humano, viu, filho? Olha só essa massa. Vou pegar aqui do meio pra mostrar os buraquinhos aqui, olha. Vamos experimentar? É ou não é um bolo matador de TPM? Se você assistiu o vídeo até aqui e também acha que é um matador de TPM, comenta aqui embaixo. Matador de TPM. Não precisa se preocupar, não é só pra TPM, né? Claro que é um bolo matador, mas você pode fazer aí qualquer dia. Faz pro aniversário da amiga, da mãe, da tia, do tio, do irmão. Coloca uma velinha aqui, canta um parabéns, tá? Esse bolo, essa receita é pra guardar pra vida. É um bolo muito fácil de fazer, muito rápido, tá bom, meus amores? Eu espero muito ter ajudado vocês aí na TPM. Eu espero muito que vocês façam muito, muito, muito esse bolo. E quero convidar você, minha amiga, meu amigo, a me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris no meu Instagram. Quero ver chuva de fotos lá no meu direct desse bolo matador de TPM, hein? Cristina Mesquita é meu Facebook. Nós temos uma página de receita, que é Receitas da Cris. Quero convidar vocês a me seguir lá também. Esqueci alguma coisa, amor? Então, gente, olha, foi mal. Eu exagerei nesse pedaço aqui. Hoje eu tô muito exagerada mesmo, vocês viram, né? Não sei quanto que eu vou conseguir comer desse pedaço. Talvez metade, talvez tudo. Vai depender, ó, ó. Hum, hum. Hum. Meu Deus do céu. Muito brigadeiro. Brigadeiro cremosão, olha, olha. Hum. Hum. Eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau.